Excelências, minhas senhoras e meus senhores Que significativa é, mais do que as palavras, a presença do povo brasileiro representado institucionalmente neste vento, unanimemente, com toda a representatividade do espaço esófono, que por além de seguir as regras de uma agenda de trabalhos rigorosamente derrotada para o efeito, se reúne também para festejar a vitória da Galeza. Refiro-me a entrar em vigor da lei de aproveitamento da língua portuguesa e vínculos com a nesofonia, que permitirá que a mesma possa promover relações a todos os níveis, com os países especiais da língua portuguesa. A data de hoje pertence à história. Descaminhamos aqui a entrega do prêmio Personalidade Sófona, doutor Ângela Sófona, Academia Galega e Portuguesa, que além do reconhecimento pessoal, também é o reconhecimento merecido aos homens e mulheres que possibilitaram essa vitória, que têm projeções que ultrapassam as fronteiras da própria parte. Em continuidade a este período da minha tradução, cito a primeira frase do discurso do Marcos Grande em defesa da independência da Índia, que julgo de belga pertinente a ocasião. A nossa língua é o reflexo de nós próprios. Minha porta em uma intervenção mencionou, existem, no entanto, várias formas de pobreza, e há entre elas todas uma que escapa às estatísticas e aos indicadores inúmeros. É a penúria da nossa reflexão sobre nós mesmos. Questão-lhe. Temos mais em comum ou há mais que nos separam? O que mais nos unha é além da linha. Temos pautado sempre engançar a necessidade de construirmos, com as devidas alicerces, como nos que possam pintar o fosso que limita a fronteira entre a geografia física e o imaginário. Continuamos sem a devida prudência, romantizando a lusofonia, numa tendência de um boino e fechar os olhos, face às verdades glorosas, dos inflúte pelos caminhos, escolhidos, sem ter em conta as ambivalências, os contrastes, abrigando-se em discursos politicamente corretos, os famosos discursos de circunstância. Acredito que vivemos um momento crucial da nossa história, em que seria totalmente imprudente arriscar o profício de emergência das relações que devem, no seu todo, serem sentimentadas com honra e confiança mútua, como um imperativo fundido. Apenas uma bandeira deveria iluminar os nossos passos, ao que definimos que prioridades na cooperação lusófona. É a bandeira da experiência. O povo que são do meio-príncipe, na sua esmagadora maioria, sabe bem que a lusofonia lhe trouxe nas mais variadas vertentes de cooperação. Está ciente que esta vivência de teres lusófona, a nível local, regional e nacional, representa um meio que valor representado, que importa delinear significativamente as prioridades para podermos, com o fim, e saber desenvolver, com o fim, preservar e saber desenvolver em benefício das populações. A execução dessas prioridades para a cooperação lusófona requer não só uma miséria recente e compreensão mútua entre os seus intervenientes, mas também relações estreitas continuam entre os Estados-membros, sem evidicar um verdadeiro envolvimento e engajamento da sociedade civil. Di, a luz, que os homens recomeçam sua experiência em cada nova geração e que, por esta razão, é essencial que as instituições que duram mais do que a vida de um homem se não me sabe. Isto é, capazes de canalizar a ação das gerações inexperientes e sucesso, motivo pelo qual friso a necessidade de apostar e investir num plano da juventude, da CPLT. As instituições de seus líderes precisam ter devida atenção aos jovens da comunidade, pois são eles que garantirão a continuidade e os sonhos do mundo. deixo registrar no meu récord que os resultados e as recomendações deste congresso não permitam que a palavra ação, execução, mora as unidades e as escondas da INESA. Que este evento não seja mais um, dos quais producione várias horas conversas interessantes aos participantes, mas geralmente provocam desunir-lhe as esperanças da humanidade. Grato pela próxima aplicação. Obrigado, Mário. E para completar esta volta, pelo espaço dos óculos, puxamos a representante da Associação de Imorense e para ganhar o tempo, puxamos já os representantes das associações da PAS, que tem devido tempo de manifestar a intenção de participar neste bloco, nomeadamente a Associação de Daria e Podar e o segundo ao turno. Para a vida? Não? A Associação de Daria e Podar? Não vai. Caros policistas, pesados em nosso trabalho. Primeiramente, gostaria de saudar novamente o movimento internacional da autofonia e a CEPERAMUNI, a plataforma internacional ativa da sociedade civil e toda a questão de comissão coordenadora pela organização de mais um concurso e por todas as iniciativas levadas a cabo a um novo tempo. Pois, na nossa opinião e do nosso ponto de vista, tenho contribuído ativamente para a cimentação e concessionalização da nossa poderosa cada vez mais influente identidade dos outros. Não posso, é claro, deixar dirigir o ao lado da grande apreço e também da grande amizade a todos os presentes. os estudos humanos formados como a sociedade civil, lusófona, ativa, de passado, presente e, sobretudo, futuro. Caros policistas, pesados em maus no desalfonio, não obstante a conquista da independência territorial e a continuada com a migração da estabilidade sociopolítica e segurança nacional e, moleste, continua a infinidade de grandes desafios relacionados com situações de extrema carência e desfavocimento. Apesar dos contínuos e corajosos esforços, grande parte da população mantém a acessibilidade dos serviços básicos, como a saúde, a educação, ao saneamento básico, às infraestruturas, às comuns gerações e à energia. O Plano Estratégico de Desenvolvimento Timor-Leste de 2011 a 2020 visa contrariar a situação atual, construindo um horizonte futuro com melhorias significativas no quatidiano de todos os timorenses. Deste modo, o Plano que inclui-se como sendo uma linha orientadora para o desenvolvimento do nosso país e para a distribuição eficaz e equalizada desse mesmo desenvolvimento por toda a territória e respectiva população. Paralelamente a este Plano do Estado e em rubano, a sociedade civil timorense congeminam o Plano Estratégico de Desenvolvimento de 2002-2050, portanto, um Plano de longo prazo, na tentativa de que, até então, Timor-Leste tenha os quadros necessários para a sua real e efetiva auto-formulação em todos os sentidos. Estes Plano são frutos de esforço de trabalho e dedicação de várias gerações que ao longo do tempo contribuíram ativamente para a elaboração e constantes melhoramentos, tornando-o mais ambicioso, mais aplicável, sobretudo, mais timorense. Para novos timorense, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Timor-Leste é uma visão do futuro que espelha as aspirações do povo timorense, desde os mais jovens aos ancianos, dos agricultores ao setor empresarial, nunca nos esquecendo da sociedade civil relativamente à criação de uma nação forte e próspera. Cronógicamente falando, entre 23 a 27 de abril de 1958 realizou-se, em Portugal mais precisamente em Peniche, a primeira convenção nacional timorense. No mesmo ano, envolvido uns meses, entre 21 a 25 de outubro, realizou-se o Encontro de Vila Moura, onde foram traçadas as linhas gerais para a estratégia de desenvolvimento de Timor-Leste. Cerca do ano passado, 5 de abril de 1999, na Austrália, tem um ar em bela a conferência Strategic Planning Development for East Timor, que forma a aprofundar e melhorar o Plano Estratégico de Desenvolvimento. No dia 7 de setembro de 1959, Xanana é libertada da prisão e participa de um encontro de Darwin que se realizou entre 19 de setembro a 22 de outubro em Darwin, na tentativa de finalizar o esboço do Plano Estratégico de Desenvolvimento. Entre 21 e 30 de agosto de 2000, a realização do primeiro Congresso da CNRT em DIL, onde foi continuada a inauguração do Plano Estratégico de Desenvolvimento numa visão de curto, de médio e de longo prazo. Em 2001, mais precisamente entre 25 e 31 de janeiro, tem lugar a Conference on Sustainable Development in East Timor, em DIL, onde foi terminado o Plano Estratégico de Desenvolvimento. Nesse mesmo ano, no mês de julho, o Plano Estratégico de Desenvolvimento foi adotado do Departamento Nacional de Timor-Leste, sob dito Plano Estratégico de Desenvolvimento 2002-2020. Passado o ano, a 20 de maio de 2002, o Parlamento Nacional Timor-Leste aprova a revisão total do Plano Estratégico de Desenvolvimento 2002-2020, passando a denominar-se de Plano Estratégico de Desenvolvimento para Timor-Leste de 2011 e a 2020, como desde logo se denomina atualmente também. Desde logo, denota-se a pequena elaboração de uma linha orientadora para o rumo de um país é um trabalho longo e contínuo que nunca estará terminado. Caros convoxistas apresados em norma na Hoseofonia, à principal questão deste segundo comorese da cidadania lusófima que prioridades na cooperação lusófima, a nossa resposta é Plano Estratégico de Desenvolvimento. Estamos convencidos de que sem um Plano Estratégico de Desenvolvimento um país andará a abrir sem um caminho orientador portanto, bastante vulnerável a ideologias político-partidárias, a medidas de avulso e corajentorais, vontades de lideranças e desfias sem visão, à vialdade e tirania de pequenas ou grandes ditaduras. Sem um plano estratégico de desenvolvimento, a cooperação externa andará igualmente à deriva, acabando de não se concretizar de todo ou não se concretizar de forma construtiva, estrutural e sobretudo duradoura. Deixo-lhe então a seguinte questão. Como poderíamos corporar ativo e eficazmente se reconhecemos os nossos próprios objetivos, as nossas próprias visões e o nosso próprio país? Com um plano estratégico de desenvolvimento, a aprendizagem, o conhecimento e a sua partilha poderão ser potenciados ao máximo nas mais variadas áreas estruturantes de um país, como a educação, das infraestruturas, passando pela saúde e nunca nos esquecemos da política nacional e da diplomacia internacional. Enquanto cidadãos lusófilos, partilhamos também fortes e comuns laços de identidade e cultura que pela língua constituem-se como sempre a base da aproximação e cooperação entre os vários estados de língua oficial portuguesa e não só. Caríssimos irmãos, por todos os argumentos já imensamente conhecidos por todos vós e dado ao reconhecimento, ao reconhecido valor do património da língua portuguesa partilhado também por todos nós aqui presentes, termino a minha intervenção desafiando-vos para a elaboração de uma subscrição pública através da internet, dirigir ao Secretariado Executivo da Cplp a efetiva criação de uma cidadania lusófona produzindo com a maior brevidade possível todas as condições legais necessárias para que haja livre circulação de pessoas e de bens no centro das nossas comunidades lusófona repito e não só fortalecendo deste modo os laços que nos unem e a identidade dos grandes vícios muito obrigado muito obrigado bom, terminamos este período pelo mundo lusófono e interessamos à base de partida ou seja, a Portugal e obviamente quando estruturamos o programa temos quanto à representação de Rebeza demos minoridade por razões óbvias às associações da PASCA que neste momento já são mais de valente associações de diverso âmbito mas todas elas da sociedade civil temos como representante dessas 40 associações da PASCA uma associação que é da área abordada uma associação que só recentemente integrou a PASCA mas que está aqui em representação de todas de todas elas para nos falar do projeto que esta associação promove saliente no ano passado esteve que tiveram mais associações da PASCA e que por exemplo o projeto apresentado pelo Centro de Autor pela Maria da Almeida Rocha teve entretanto um desenvolvimento até no âmbito institucional no âmbito da CBLP e sabrás nos registar que há ideias que são aqui lançadas e que depois são devidamente concretizadas num futuro por vezes num futuro muito próximo e passando a palavra ao representante da associação Madari e Guadar da CBLP Meios senhores eu conheço que hoje estou aqui a dar e a dar ele pessoalmente sinto bastante bem com o ambiente de Expo nasci em Lowissim e venho em Angola e profissionalmente sinto de todos os países da língua portuguesa e venho-vos falar da ideia portuguesa ou maior tipo de portuguesa consolidada num movimento certo de serviço que tem como tema E porquê esta questão? Infelizmente, muitas vezes fala-se de desperdício alimentar. E normalmente, em épocas de crise, como estes dois posters que mostram, uma da guerra, a América e a outra da Primeira Guerra, ou seja, quando sentimos apertados, recorremos ao que podemos, nomeadamente a refeições imperfeitas condições. Mas não devia ser assim, portanto, não devia ser apenas em tempo de guerra. Não devia ser uma atitude de permanecer. E a realidade é esta. Eu há cerca de seis anos conheci-me com esta situação, pediram-me ajuda e eu contactei algumas empresas de crédito. E toda a idade dizia, nós temos muitas sobras de refeições que não saíram da cozinha, mas não é a lei. A lei não permite. Ou seja, refeições em perfeitas condições, pessoas a passar de forma, e uma lei que devia ter um caráter humano, que não permite. Quer dizer, os humanos criaram leis que são mais que eles próprios. Mas a gente as pode criar, mas depois temos que as reinterpretar para nos saberem. e se fazia, e a lei não se fazia. Bem, perante isto, ou se fazia alguma coisa, ou não se fazia. E eu, enquanto sido não comum, não poderia ser da nenhuma intervenção, partidos ou finos, escrevi a quem se elegeu para nos representar, dizendo, atenção, pá, a primeira lei tem de ser trabalhada, tem de ser víctima, tenta falar, como que era! E a gente fala, ah! Que isso é importante! Porque sabem que o amor, o gato, o gato... as respostas, as escolas, as forças erradas, atravessados por aquilo que a gente acredita. E então, juntamente com outros cidadãos, que fizeram ser algo em palavras, formámos uma associação, andar e acordar, e tínhamos pelo menos que tentar fazer algo, mas era a nossa obrigação. E a associação é, diga bem, a associação para a formação dos países. E nesse sentido que tivemos uma estratégia em que tanta gente trabalhar, mas não trabalhava como deve, trabalhava para ter os resultados. E a estratégia passava antes de mais nada, por se tornar legal a recuperação das pessoas. Porque se fosse legal, era mais escuro, seria as escolas como deve ser. E conseguimos, ao fim de, diria, quase nove meses, conseguimos o trabalho da equipe Quasai, que é a Cain de Portugal, que representa as instituições de Higiene e Segurança Alimentar, conseguimos que a leite fosse rígido de petal, e desenvolvemos e criá-se checklists, que no fundo são normas de procedimentos, respeitando as, enfim, as boas regras de Higiene e Segurança Alimentar, criaram então uns tais checklists para procurarmos refeições em vários cenários, refeições de clientes oferidos, em supermercados, em hospitais, em eventos, em supermercados, ninguém vivia cá de fora. E ao fim de cerca de nove ou dez meses, a própria Azaia deu uma informação aos convidados e empresas, que caíram em canais de supermercados, nas suas instalações, e explicou como é que tudo se fazia. Ou seja, muito pequeno seria proibido, agora já era permitido. E afinal, as pessoasram, eles tinham pensado que, para morrer, se eles tinham pensado que nem todos são loucados, no entanto, no entanto, se ele estavam dispostas para ser o que que eram. No entanto, o que havia e em famíciei de perfeição, não havia umas mesmas desculpções de prefeição. Mas, não havia isto,... A concordou que é para o tempo, mas, na verdade, não havíamos desculpado para o tempo de prefeição, porque era um dia em manhã sem desculpção, e, em concordou que era para o tempo, era para o tempo. E, também, é para o tempo que se falasse, será para o tempo. Mas, não, se lembra, eu tinha de leis militar, escolas, eventos musicais, culturais, desportivos e, de repente, a sociedade pessoal vai mudar. Olha, afinal, é possível. Mas é preciso também, como é que temos que fazer chegar isto às pessoas? Ou seja, já é legal, já temos que ir de refeições, mas temos que já ir de um modelo. E nós, na vária associação, contra o desperdício, a ideia da nossa conceição era não desperdiçar os legais estrelas. E, desta forma, desenvolvemos um modelo dentro da conceição, que é pensar que vamos agir local. Então, fomos ter com os municípios, etc. Já é local. Conocer o município para ter as pessoas ou ajudar para as refeições. Então, os que querem nós, isso que nem é, não se preocupe, mas o que queremos é que, dentro da vossa capacidade, da vossa responsabilidade, identificem as famílias necessidades com necessidades. Sim, a gente pode fazer isso. Ok. E indico-lhes também, instituições do vosso local, que tenham já caminhos e voluntários. Nós damos formação em higiene e segurança alimentar, formação de propósito, portanto, e vamos começar. E essas instituições locais, tanto a falar, de assentos groqueais, misericórdias, IPSS, mas, infelizmente, em Portugal é algo que existe bastante. E, então, pensámos assim, então vamos testar. E testámos no primeiro município, que foi o município de Mojo, e numa freguesia em Lisboa, que foi o município de Mojo, e numa freguesia em Lisboa, que foi o município de Mojo. Começámos, testámos o modelo, que é fundamental, resultou, ok, está na altura, na altura, em uma fresca, de abertura, em circulation de Forma, também. Então, é a nossa ideia de criar um movimento para as pessoas. Porque estas, são muito pernícios. Tal como foi a reciclagem, tenho de fazer parte da ADN das pessoas, para que daqui a uns anos não voltámos a ser vivos. Não voltámos até outra vez a escuta de programa, nomeadamente refeições. Qualquer refeição teve que serλensada, foi regada, foi tratada, foi transportada, portanto, há aqui uma falta de respeito uma série de sete coisas. E então, há uns minutos atrás, que andámos a pensar em criar um movimento, e conseguimos convencer, curiosamente, a mais antiga agência social do mundo, que é a parte americana, que nos criou um movimento sem desperdício. Ou seja, criou-nos um novo tipo, uma frase, uma atitude, e também, que é aqui um movimento sem desperdício, e juntámos, também, mais cinco artistas em Portugal, desde o fato, o rock, o hipótese, as questões diferentes, e criámos um íntimo, a que estávamos a acordar, e enquanto acordarmos à cidadania, para sermos participativos, para sermos sublimáticos, trazemos discussões. Até podem estar erradas, mas temos que tentar. Bem, e então o movimento foi para a boa. E, inclusivamente, o Presidente da República, ganhou um grupo global, patrocínio também, por achar que, enfim, fazia parte, era um vizinho nacional. E, rapidamente, começou-se a ver que havia, realmente, vantagens económicas, porque, em vez de estar a entrar fora, relações que gostaram de ganhar, fazer-se pagar outras, ou fosse isso, e, essencialmente, o mais importante, são as vantagens sociais, que é ajudar quem precisa. E temos, só que ajudámos muitas pessoas, que, felizmente, entretanto, já arranjaram o seu emprego, arranjaram as posições. Portanto, o dinheiro que iam gastar em comida que não têm, deviam pagar a casa, assim, já estão indo para a rua. Portanto, há aqui muitas situações. E essas pessoas já nos interessam as atos que têm, não por nós, que não os conhecemos, mas pelas instituições do governo. Pelas outras credências, pelas credências, pelas credências, pelos centros paroquiais, pessoas que tinham, muitas vezes, vergonha. E eu percebo isso, também, aqui na volta, percebo as dificuldades. E, com essa realidade, de essa realidade, há um exercício de confiança, draggedão de segurança, foram por alto MEPART, e, significa porque, tem que estar em mim. Quando quando tu down isola, de um homem que é necessário, Eu acho que é esse trabalho lá, porque eu se separo em permanecer. Não querer obter drogas de luzes em balto por aí fora. E, em vantagens ambientais, obviamente, em vez de estar por aí fora, que vai contaminar solos, tem um estilo de mais enorme que a chegar às pessoas. Como em qualquer projeto, eu acho, é preciso ter resultados. Em dois anos, em municípios de Dolores, Cascais, Chifra e etc., em Lisboa, recuperámos mais de 900 mil refeições, que, como eu disse antigo aqui do Paulismo, e agora não vão. E, felizmente, todos os meses, todas as semanas, vão ser novos parceiros que estão juntando a esta causa. E ainda hoje, curiosamente, hoje, quase dois anos, lançámos o movimento, 16 de Abril, e hoje de manhã celebrámos um protocolo bastante largo, com a Câmara Municipal do Instituto da Fundação de Calúcio de Domenica, é como a ideia de tornar-nos a primeira capital para o deserto desperdício. Não são só palavras. Posso dizer que, nesse tempo, já existem conteúdos para os alunos da antiga primária, dos três aos nove anos, conteúdos sobre o desperdício. O que tenho assistido com os filhos, vão perceber o que é esta mensagem, e daqui a pouco tempo, já vão entretenhar os pais, os pais da Secretaria. E vão ser melhores pais. E a Mosa, por aí fora. É fundamental a sensação de vida e a educação. Mas também, a própria Câmara se vai interessar e dizer que todos os eventos, se nos for tem muitos eventos, culturais, musicais, discutidos, vão ser, por norma, eventos certos para isso. E quem nos vai visitar, vai visitar uma cidade de zero desperdício. E Portugal vai ter que passar uma boa mensagem. Uma mensagem de manifestação, de sustentabilidade, muita coisa é o que se fala. De tudo isto que foi feito, até hoje, não, até hoje, não temos um centímetro. Não há nenhum acordo. As moedas são as cinergias que a gente fala das parcerias e o empreendedorismo. A verdade, uma cinta que se fala de uma, são as PPPs. Isto é uma PPP. Mas eu vou lhe dar outro nome. Isto são parcerias pelas pessoas. É o que isto é. Nós queremos que isto coloque, cresça. E nesse sentido, a Fundação Carlos de Novento existiu muito conosco para criarmos uma estrutura muito pequena com as pessoas, no sentido de conseguir levar e formos claros. Os nossos próximos passos, o senhor vos disse, é a questão da educação. Acho que é fundamental. E, obviamente, enfim, tentar levar este movimento para outros precários. Esta fotografia foi tirada de Pila Viçosa. Uma escola que escolheu como tema que falassem de zero desperdício. E com isso, não é uma escola. Apenas dispensou, mas a casa, que foi sofrido, mas foi tolhosa. E normalmente, a saúde está dispensando criação. Quando, a pessoa tem o empreendedorismo, mas o que a gente faz essas coisas? Não há problema. Neste ponto é, o que a gente faz o trabalho, e outras pessoas têm o trabalho, que têm o trabalho. A gente faz o trabalho de casa, há problemas de casa, que eles têm o trabalho de casa, o papel de cada um para os seus nomes possíveis de segurança alimentar, pela nossa ideia e pela satisfação, devemos dizer, é que aqui pelo tempo desaparecer, cumprimos o nosso papel, não queremos pegar a estrutura, queremos é mostrar esta atitude, mostrar que é possível e agora cada um está aqui, a ideia está a ganhar força e ela vai ter de certeza a capacidade de ser dedicada pelo país. Isto é o que a gente quer, no fundo, é que, de Portugal, saem para belas navegadas desta atitude, desta ideia, infelizmente tem resultados, que está a ser acompanhada lá fora, devemos dizer, a própria FAO, que é a Organização das Usas Unidas dedicadas à administração da alimentação da agricultura, a dar acompanhada com muita atenção esta questão, que é dedicá-la lá fora. Nós da Quete Centro, se calhar, é interessante começar com os livros do país, do país, do país e do país. E eles servem, claro, quando quiser. Para o humano, vai ser também o Andejo Universal, em Guilhão, o tema é como alimentar o planeta, quais são as boas práticas. Gostaríamos muito que esta atitude tivesse que fazer o papel de Portugal. Pense-se que todos olharmos por isso. E a própria Comissão Europeia, estar aí em cima da mesa, o próximo ano de ser a ter o controle contra o serviço alimentar, que seria mais uma forma de fazer chegar esta ideia portuguesa lá fora. Gostaria muito, eventualmente, se houver diálogos interessados nos países de língua portuguesa, teremos tudo ao passo e passar o nosso manual e tentar mostrar também o que foi feito em Portugal. Se foi feito em Portugal, vai ser para ti em qualquer lado. Acho meu, isto é possível, dá só um bocadinho de trabalho, pois é por isso que nós também temos que ficar. Muito obrigado. Muito obrigado. Um excelente exemplo como a cidade civil pode fazer a diferença. E esse é também o desenho que meia hora da página. Vamos entrar, então, na última mesa. Antes de ser permitida a presença do Soteiro de Cidade do Mar, se chama à mesa os representantes das várias associações que se inscreveram para intervir, ou seja, a Associação 801 Portuguesa, a Academia da Meditação, a Associação Internacional de Escritores e Artistas, a Associação Mários Navegados, o Centro de Estudos de Lusofreniares de Vecil, o Instituto dos Mários de Lusofrenia, que existe ela também. A Associação Internacional de Escritores, ou seja, os outros 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 outros. Bom, eu peço-vos, sei que é injusto, é injustiça relativa, mas o desejo deste Congresso foi dar posterioridade às ações não cegadas em Portugal, portanto, que haja um sacrifício, um outro sacrifício da vossa parte, e que de facto não, não silento todos dez minutos e não me reduzi, então se consegui falar ainda bem, a organização da galera. E passamos na chave, portanto, questarmente o programa, o resultado, o prezentante da stoçam, po exemplo, com que o povo . Muito obrigada. 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 Pelo menos. Muito obrigada. Muito obrigada. Devo por isso, antes de iniciar considerações sobre algumas situações da Cplp, esclarecer que não são inéditas, porque já defendidas em outros colóculos, mas creio que continuam a ser de referência e exigem uma estratégia comum para as aparacá. Acordo ao tráfico. Podemos considerar que apenas no Brasil se atingiu a aplicação do vento. Em Portugal, o estado é avançado, apesar de peritos localizados, também com data marcada para a convivência social oficial da antiga e nova ortografia. Alguns outros países, como o Cabo Verde e a Vissal, são também países de Timor, onde o Acordo Autográfico, também já foi gratificado, avançam do ritmo próprio. Moçambique caminha de forma estruturada para uma rectificação, deu um grande passo para a aprovação do seu vocabulário, tal como Timor, juntando-se assim ao Brasil e a Portugal nas contribuições para o vocabulário e português. Somente agora, até agora, se mantém fora do Acordo Autográfico. Mas, no entanto, deve-se salientar que é emulado o financiamento para o vocabulário do portográfico comum. Quando agora apresentar o seu vocabulário, aliás, o voto foi uma condição invocou como prévia à sua aça ou ao portográfico, estará a creio dado o passo decisivo para a última e tão importante ratificação. Quero registrar o persistente esforço do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, no sentido de incentivar as contribuições de cada país, de forma a concluir o vocabulário, peça fundamental para uma mais empenhada parceria na aplicação plena do Acordo Autográfico. Não é o primeiro Acordo Autográfico. Todos geraram resistências e animosidades. Agora, é um abó para oito países e também para a Galicia, que o apoiou ou iniciaram. Deve aqui manifestar a colaboração com a enorme vitória da Iniciativa do Acordo de Rádio, que gerou a Lei do Deputamento da Língua Portuguesa, aprovada por unanimidade no Parlamento galego. Hoje, podemos falar da norma galega da Língua Portuguesa. Afinal, uma grande vitória da Galicia e uma demonstração de grande capacidade com a publicação num notável adicional. Por isso, ainda com maior razão de súbito para a justiça da distinção da Língua Portuguesa. Não resiste a comentar. Não exulte mais de um óbice a quem agradeça que seja finalmente assente como observador permanente da CPLP. É isto uma das conclusões que deveriam sair deste óbice. A recomendação dos órgãos do Científico da CPLP de que tal tema deve ser introduzido nas próximas contas oficiais. Mas voltando ao algo difícil, mas necessário, diria mesmo dispensável, se o entendermos, na sua justa medida de instrumento de solidariedade resolvo. Envoque dois fatos. Pela simplicidade e objetividade demonstram quão urgente a implementação da CPLP me faz. Muitos funcionários, se encarguem-se, aliás, de cada um ano, para a CPLP. A CIPP, deseja de dizer que a CIPP, a CIPP, já foi um dos dois fatos. O primeiro, no parque público da assembleia da CIPP eu巧-feira em 2002, que antecedeu a образação do AOPP por todos os partidos, um professor BBQ apelou ao sim dos deputados desta forma se injecta. Por favor, sentem-me. Já temos tão poucos monitores para ensinar a escrever o português, que os brasileiros usam uma ortografia, que os portugueses contam. É preciso acabar com esta situação do plural. A alfabetização tem de ser igual para todos. As crianças de Timor são a melhor garantia da continuidade do conhecimento e prática da língua portuguesa. Fim de sítio. O segundo. Em 2009, o Brasil ofereceu agora 10 mil livros infantis para a faixa dos 8 aos 10 anos. O responsável do ano de ensino primário, por muita pena, porque os livros eram de excelente autoridade, se viram constrangidos a decidir pela evolução, sob o argumento lógico, de que os alunos eram alfabetizados por a filha portuguesa, e aqueles livros estavam usados naturalmente a brasileira. A excursão legítima ou a recusa foi, aliás, bem brasileira. Não queremos fundir a culpa das crianças. Milhões de crianças em toda a CPOP, especialmente os africanos e timoresses, porque é evitado o tratamento do aprendizado no português, seja qual for a necessidade do professor, irão aprender a escrever português ou a mesma ortografia. É, tão somente, uma reforma ortografia. Para além de outro, portanto, o das reuniões internacionais, se acabar com a situação ridícula, de ser a única língua e a dois comunicados finais, um em ortografia portuguesa, outro em brasileira, que, aliás, do alunos a mais usado. O acordo autorático não pode ser avaliado, se não a perspectiva nacionalista, e muito bem, como um atendado à língua, alegado que os seus mais encaminhados são opositores. Ao contrário, sua maior rodia está arranjada no Estado da solidariedade dos homens, não apenas com as crianças, embora só por elas já se sofisticasse, mas também com os escritores e as próprias editoras do verão que o seu mercado vai ser olhando para o futuro e não para o passado, como contribuição para uma maior prática e consequente valorização da língua portuguesa a nível internacional. 2. Soberança e soberania alimentar. Não custa demais do que tipo uma estratégia decisiva é a questão da segurança alimentar nos países da CLP, aliás, em todo o mundo. 2. Socorro nos ensinamentos e companheiros da margem de lugares, como Camil Mortago e Henrique Freitas, protagonistas da concepção e aplicação de programas relacionados com o desenvolvimento rural e com a luta contra a pobreza, através de organizações democráticas, comunidades rurais, culturas de alimentos. Camil assenta as suas preocupações de uma massa, e então LEGENDAS terá a capacidade de governar para o país. 2. Soberania de Reporter de Mar até a próxima. 3. As mulheres são empregadas aoっぱ Ws. O que tem um objetivo de ter as suas preparações de um ser humano? 4. Ele não é esse sucesso como a ciência de um ser humano? 4. O que tem a ser humano? 5. O que tem um ser humano? 5. O que é oº que tem o ser humano? 5. Muito paulo. 5. O que é o mesmo ser humano? 6. O deus, o que tem tudo o sistema que tem o seu objetivo de se cuidar de um ser humano? 7. A cabeça, o que tem o ser humano? 7. A cabeça, o que tem o ser humano? 7. O que tem o ser humano? focos da Cplp, onde a soberania e a segurança alimentar são questões eminentemente políticas, morais e éticas, mas também absolutamente essenciais para se ultrapassar a situação ainda predominante em várias áreas da Cplp, da batalha diária pela sobrevivência, quando não na miséria letal. Fim de cima-se. Como não considerar absolutamente primordial uma avessa armada, um permanente mutirão do objetivo, não apenas formar alimentos a quem tem fome, mas principalmente alargar o investimento na missão de ensinar a plantar, de forma sistematizada, com alfaias competentes e o espírito de superar a mera sobrevivência, dando ao agricultor a visão de levar o seu produto à comunidade, em graus sucessivos de cooperação. 3. Plataformas continentais. Vamos ficar de vários estados a procorrer os mapas e assim avaliar o seu genérico potencial das plataformas continentais dos países da Cplp, do Brasil a Timor e em vários oceanos. Naturalmente, a sua exploração também interrogará cada país e o petróleo em mares como o mais senador. 4. 1. 1. 1. 4. 4. 5. 5. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 1. 8. 3. 8. 8. 11. 10. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. Para a construção destes feitos tantos objetivos imposto o reforço de uma atitude de concertação entre todos os países membros, no respeito dos princípios e valores que nós queríamos na situação. E nessa linha de pensamento e orientação não posso deixar de ficar um acontecimento parecido eminente, que é o quarto ponto e que é a abrição da ideia editorial que no momento pleno da CTLP é uma opinião pessoal, não da marca de dados que ainda não se pronunciou ao chãozinho sobre o sul. Conheci, privei e muito aprendi com Agostinho da Silva e José Bacidão. Já escrevi e repito que Agostinho foi o avô e aparecido pai da Cipélia. Deu recebi a mensagem de testemunho e a convicção de que não se podia desistir de uma relação internacional única no mundo que além da exclusividade da sua razão de ser fundamentada a comunhão de uma limba pudesse contribuir para um novo paradigma de símbolo internacional. Foi assim que sonharam a CTLP. A velha expressão de que os mortos dão voltas nos tubos, quando os vírus os ofendem, tem o mais completo entendimento deste tolerável processo da abrição da ideia editorial no centro da CTLP. E até que apelar para a Presidente Amarco Silva, agora português para português, do lusófono para um lusófono, que não permita para o nosso país o estigma de Portugal que se ocorreu hoje em 2012, agora ceda ao Sr. Oguém, para que entrem 130 milhões de euros nos cofres do país. Por favor, Presidente, referindo-se a ser possível sentar-se à mesma mesa com o ditador de Sérgio Milano. Tenho ainda tempo de confessar com Dilma Rousseff, que foi torturada quando membro da Marca Albares na sua luta contra a ditadura militar no Brasil. Com Jorge Carlos da Brunzeca, com seu estatuto combatente de liberdade em Cabo Ferro. Com Manuel Pinto da Costa, militante do movimento de votação dos um meio-príncipe. Com Taúma Atal-Boac, líder da aula ambiental da Fala Antigo, na pesquisa em Norécia de Porto, onde vai ocorrer o próximo encontro-chefe de Estado de Sérgio. Todos os presidentes dos seus países, democraticamente eleitos como o senhor. Todos com uma história de luta pela liberdade. Será que não se vão sentir mal de se sentar de igual para igual com o senhor ambiental? Presidente, com a entrada de 25 de Abril, estou-lhe todo o direito de não queremos apelar a efeménio, com a cedência a uma farsa completa, com uma língua portuguesa a ser oficial num país onde se contou os dedos da mão de quem fala português. O senhor. 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 Obrigado.